Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre plantas que perfumam o jardim Jasmine Tradicionalmente conhecida por sua delicadeza e perfume suave e aduscado, a flor de jasmin aparece durante o verão e a primavera Pode ser encontrada em diversas variedades, em diferentes cores e tamanhos E seu aroma proveniente, principalmente do botão da planta, se intensifica durante a noite, entre as 18 e 20 horas Dama da noite Também conhecida como jasmin da noite, é uma planta perfumada para jardim Por possuir uma forte fragância, deve ser cultivada em vasos ou pomares longe de quartos e janelas Evitando contato com pessoas sensíveis e crianças Suas pequenas flores brancas e amareladas são as responsáveis por liberar o característico aroma à noite Já durante o dia, por conta da polinização noturna feita por insetos, as flores ficam fechadas Rosas Rosas Todos sabem que as rosas são plantas que perfumam Considerada a rainha das flores, é famosa por possuir diferentes cores, formatos e perfumes Elas se dividem em cinco grupos principais Arbustivas, bravas, trepadeiras, de canteiro e rosas rugosas Para cultivá-las, a dica é buscar informações sobre a espécie escolhida Afim de encontrar orientações específicas sobre os cuidados necessários para o seu desenvolvimento Lavanda Lavanda Fragância de muitos produtos aromáticos, de óleos e perfumes amaciantes e alvejantes A lavanda é conhecida também por suas pequenas e atrativas flores lilás e por seu efeito calmante Que ajuda em tratamentos contra insônia, ansiedade e estresse A espécie é resistente tanto para estiagens quanto para geadas Quando secas, as flores podem ser usadas na produção de saquinhos para perfumar ambientes Alisson Flor de mel, doce alisson e as sapatas de prata são alguns dos nomes populares para a planta alisson Que espelha um forte perfume de mel Pequenas as flores que lembram um pequeno buquê são encontradas em branco, rosa, laranja e roxo Atingindo no máximo 15 centímetros de altura Pode ser cultivada em jardins, canteiros ou vasos Sozinhas ou com plantas amigas Em locais que apresentem sol pleno durante boa parte do dia Manacá de cheiro Possui um porte grande, chegando até 3 metros de altura No Brasil é chamado por vários nomes Como mercuri, cagamba e gerataca Durante o ciclo de vida, especialmente entre a primavera e o verão Suas flores alteram de cor, indo de azul a roxiado a branco O manacá de cheiro deve ser cultivado em sol pleno Exigindo regas regulares de acordo com a região Madre silva De tronco lenhoso e retorcido, a madre silva é mais de uma das plantas que perfumam qualquer ambiente A trepadeira é espaçosa e possui mais de 500 espécies Com cores diferenciadas, florescendo especialmente em períodos quentes Seu perfume amadeirado é sutil durante o dia e se intensifica à noite Para cultivá-la, a dica é não expor a planta diretamente aos raios solares Peônias Elas são nativas da Ásia e possuem cerca de 80 espécies São fáceis de cultivar, mas os cuidados variam de acordo com a estação No outono, entram em período de dormência e no inverno precisam ser protegidas do frio Seu perfume é suave e delicado, sendo a principal escolha de decoração entre as noivas A planta também carrega muitos significados ao redor do mundo Como de proteção, preservando os ambientes de forças negativas Glicínia Quem ama plantas cheirosas e suspensas pode apostar em glicínias Nome que significa ternura A trepadeira garante um espetáculo durante o outono e o inverno Apresentando em cachos flores brancas, azuis, roxas ou rosas O aroma da espécie é característico envolvente Porém, por ser tóxica, deve ser cultivada longe de crianças e animais Amor perfeito São pequenas e rasteiras Ou seja, há ótimas opções para serem cultivadas em vasos e jardineiras Adicionando muita vida aos ambientes com suas múltiplas cores Em regiões frias do Brasil, a planta inicia sua floração no outono Indo até a primavera Já em locais mais quentes e úmidos, floresce apenas no inverno Além de belas, as flores do amor perfeito são comestíveis Podendo ser usadas em saladas, sobremesas e drinks Ou seja, ela é uma punk E é isso pessoal, se você tem alguma dessas plantas cheirosas Comenta aqui para mim saber Muito obrigada por ter ficado até o momento nesse vídeo Compartilha com aquela pessoa que ama plantas Principalmente as cheirosas Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar meu Instagram que é Arroba da Enderline Plantas Um beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau!